Aqui no Açaí é assim, ó, carrinho cheio toda a vida, né, Ramos? Isso, constantemente. Por quê? Porque eles estão há 25 anos vendendo com qualidade, com variedade, com preços baixos, certo? Isso, ótimo. São três lojas pra você, ofertas válidas pras três lojas. Um minuto e 45 pra gente falar de muitas ofertas. A gente começa falando da maionese, é a Scioli. Maionese é a Scioli, vendida em balde de 3 quilos, e o preço é R$ 5,85 o balde. O balde, R$ 5,85 o balde. Agora vem pra cá, tem muita coisa aqui, você é pasteleiro, você tem padaria, tem bar, tem lanchonete, restaurante, pizzaria, cantilha escolar, dogueiro. Você vai encontrar o que você precisa aqui. E a gente vai falar do apresuntado. Apresuntado, esse é da Perdigão. Perdigão é vendido em peça e o preço por quilo é R$ 2,89. R$ 2,89 o preço por quilo. Vai passando pra lá, tá precisando de cheddar, tem pra você, o da Lara, da Lora. Da Lora, cheddar da Lora, aplicador com 1,8 kg. R$ 8,90 o pacote. O pacote R$ 8,90. Aí, vai passeando, fica à vontade, dogueiro tem vez aqui também, pasteleiro também tem. Enfim, você vem pra cá, você vai encontrar com muita coisa com preço muito baixo. E tem as ofertas do dia, né? São ofertas especiais que você encontra aqui. Vamos falar da Mortadela. Mortadela Bolonha Resende, é vendida em peça e o preço por quilo é R$ 1,98. Preço por quilo é R$ 1,98. Vem pra cá correndo pra gente fechar com chave de ouro. Vamos falar do quê? Do champião, é isso? Isso. Champião? Cogumelo. 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 Cadê o cogumelo? Vem pra cá. A loja é muito grande, ó. Não vai se perder não, tá? Vem falar de qual deles. Esse aqui? É o TING, cogumelo TING. Cogumelo TING é baldo de 1,100 kg. Vendido por R$ 6,29 o balde. R$ 6,29 o balde de cogumelo. De segunda a sábado. Qual o horário daqui? Segunda a sábado das 8h às 20h. Domingo das 8h às 14h. Tem aqui na Engenheiro Caetano Órvores, 1927, na Casa Verde. Tem também na Vila Carrão e em São Miguel. O telefone daqui é o 3955? 1029. Açaí? É isso aí. Perde não, hein?